Eu descobri a epilepsia com 21 anos, eu tive duas crises dormindo, fui socorrida pelo meu pai e meus irmãos. A intervalo de uma crise entre outras foi de uma semana, mais ou menos. Na primeira crise fui socorrida, atendida na UPA, medicada e liberada para casa. Cerca de uma a duas semanas depois, tive outra crise dormindo, onde fui atendida também e fui orientada a procurar atendimento com o neurologista, para iniciar o tratamento mesmo. A epilepsia pode ser hereditária ou não. Na maioria das vezes, a epilepsia é uma doença adquirida, com várias doenças que o indivíduo, criança ou adulto, possa apresentar, possa adquirir ao longo da vida, doença cerebral. O diagnóstico é feito a partir da ocorrência da primeira crise epiléptica, espontânea. Normalmente, o paciente tem que ser encaminhado ao médico para que sejam feitos os exames e possa se entender se se trata de uma epilepsia ou não. 70% dos pacientes com epilepsia, sejam crianças ou adultos, nós conseguimos um ótimo controle em seu tratamento. Para que isso aconteça, é necessário que a pessoa com epilepsia busque um tratamento adequado, busque uma consulta médica adequada, realize exames complementares adequados. Por exemplo, aqui no Grupo Santa Casa BH, nós temos um atendimento específico para o paciente epiléptico, em que ele é avaliado, em que o diagnóstico adequado é feito. Ele é encaminhado para fazer exames complementares, como o eletroencefalograma ou o videoeletroencefalograma, que é um exame muito importante para avaliar o tipo de crise que o paciente tem. Então, isso tudo pode ser feito e ao norte para um caminho adequado no tratamento do paciente. Eu faço a minha parte no tratamento, que é o crucial. Para o controle da doença, o tratamento é importante. Então, se você levar o tratamento com seriedade, com profissionais competentes te acompanhando, é possível você levar uma vida normal.